Música Quão formoso és, rei do universo Tua glória enche a terra e enche os céus Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida, Senhor Música Mais uma vez todos juntos, quão formoso és Quão formoso és, rei do universo Tua glória enche a terra e enche os céus Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é focar nas Tuas vestes Maravilhoso é poder Te adorar 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 Quero ouvir a sua voz Maravilhoso é Estar em Tua presença Maravilhoso é Poder Te adorar Maravilhoso é Trocar nas Tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Te contemplar, Senhor Te contemplar, Senhor Techselar, Senhor Te contemplar, Senhor Ah, gente, eu não estava aqui, mas não é nada demais, não. É que esse louvor está gravadinho. E o pastor Bené, ele faz 30 anos de ministério, coisa mais linda, né? Esse louvor, não tem como ouvir essa música com cara de jacaré, sem nenhuma emoção, não é possível. Esse louvor é maravilhoso, que a música é exatamente, esse é o nome da música, maravilhoso. O CD Um Lugar Mais Alto. Eu quero aqui agradecer ao pastor Bené por nos abençoar vindo aqui. Agora a gente vai para o Curta na Tela e daqui a pouquinho vamos começar a nossa pauta sobre escolas especiais. Dá uma olhadinha. Jenny é uma menina que adorava ouvir músicas e ler livros. E os pais dela não curtiam muito isso. Ela estava doida para ir para a faculdade e ter mais liberdade. Até que ela conhece o cara dos seus sonhos e fica na dúvida, continuar os estudos ou se casar? Que rumo devo tomar depois do colégio? A história é tão boa que é difícil desgrudar os olhos da tela. Curta na Tela, educação. Pois é, no tema família fica essa sugestão aí de filme para você e agora um bom papo sobre escolas especiais com Magda Cáceres, diretora do Núcleo de Atendimento e Ensino Especial, com Rafaela Silva, professora também do Núcleo de Atendimento e Ensino Especial e a Roberta Pereira, que é mãe do Alexandre. Então, Magda, eu queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre o trabalho ali oferecido no Núcleo de Atendimento e Ensino Especial. Bom, o NAY é o objetivo maior do NAY, é integrar as pessoas com deficiências, as pessoas especiais na sociedade. Então, a nossa maior preocupação é fazer com que eles reconheçam e conheçam todas as coisas que naturalmente aparecem na nossa realidade. Nós fazemos passeios, fazemos, vamos a supermercado, shoppings, todos os lugares onde as pessoas, a sociedade vive, a gente quer que eles participem também. Então, a gente, esse é uma das maiores propostas que a gente tem no NAY, é integrá-los na sociedade. Quando a gente não faz passeio, a gente faz festas no NAY. Então, a gente faz ao contrário, a gente chama as pessoas para participar das nossas festas junto com eles. E a outra proposta, uma delas também, é que a gente gostaria, quer, pretende, fazer com que essas pessoas sejam bem reconhecidas por esta sociedade. É que elas possam sair nas ruas, possam participar de todos os eventos e qualquer coisa que haja na sociedade, sem causar nenhum espanto. A gente quer que as pessoas os olhem de forma natural, naturalmente. E isso não significa dizer desconsiderar a necessidade especial que aquele sujeito tem, porque aí seria uma tolice. Mas é exatamente compreender que diante, e mesmo com a necessidade especial, esse sujeito é tão sujeito quanto todos nós. Que em algum momento também temos alguma necessidade especial em alguma situação que, enfim. Mas eu queria, eu estou falando dessa forma para tentar deixar a coisa mais... É engraçado que a gente fica tentando tornar tranquilo uma coisa que é tranquila, né? Eu gosto muito de um versículo na Bíblia que diz assim, Deus fez tudo certo, a gente que complicou tudo. É verdade. Ele fez tudo simples, a gente que complicou tudo. E aí, Rafaela, esse desafio que muitas vezes fica muito evidente para vocês, né? Vamos sair e vamos mostrar para vocês como interagir lá fora. Ah, vocês que estão fora, entrem e venham interagir com a gente aqui dentro. Fala para a gente sobre esse desafio. É um desafio muito grande, não por eles, mas pela nossa sociedade que ainda não sabe lidar com essas pessoas. Então, assim, a gente tenta ao máximo fazer com que isso se torne uma coisa normal, né? Eles são pessoas, eles têm que sair, eles têm que conhecer e têm todos os direitos como nós temos. Então, assim, todas as vezes que fazemos festa, passeio, a gente não tem que ensinar para eles como interagir. A gente tenta ensinar para os outros como interagir com eles. Esse é o maior desafio. É muito interessante. Uma das coisas que a gente, às vezes, a gente o tempo todo fica desapropriando a pessoa. É muito interessante pensar, assim, que eu posso, com a minha forma de agir, empoderar você, né? Dar a você aquilo que é teu, por direito. E muitas vezes a gente acha que deve colocar um sujeito, um indivíduo, uma pessoa com uma necessidade especial dentro de uma caixinha, sabe? Regras absolutas, por conta da própria necessidade. E é preciso expandir essa forma de ver, não é isso? Com certeza. Lá no NAI, quando uma pessoa chega para fazer matrícula, o que a gente, em primeiro lugar, a gente não olha para a pessoa e diz assim, ah, esse não vai dar, a gente não vai conseguir. Não, todos, todos que entram no NAI conseguem dar conta do que a gente quer que eles deem conta. Então, do que a gente cobra deles. Então, a gente começa já por aí, olhando com o olhar de que ele vai conseguir. Empoderando o sujeito. Exatamente. Depois, aos pouquinhos, ele vai nos dizendo o que ele sabe que é para partir dali a gente começar o nosso trabalho. Primeiro, ele vai nos dar esse sinal. Eu sei tal coisa, ele vai me mostrar por algum, nem que seja por gestos, pelos olhares, alguma coisa que eu vou entender que é a partir dali que eu devo começar a trabalhar com ele. Como é que é essa descoberta, então, Rafaela, dessa interação e você... O que é que habilidades ou que instrumentos você traz para começar essa investigação, digamos assim? A gente faz do ponto de partida que, primeiro, é a confiança. Legal. Primeiro, a gente tem que conseguir a confiança deles. Não se trabalha sem confiança? Não. E aí, aos pouquinhos, depois da confiança conquistada, a gente vai mostrando os materiais, né? Para ver o que a criança sabe, o que ela conhece, né? E daí a gente parte. Não, dá para trabalhar assim, dá para trabalhar... Você trouxe algumas coisas? Trouxe, trouxe, sim. O que seria? Bom, esse aqui é um dado que a gente trabalha a sensibilidade, né? Aqui é o áspero, o macio... São texturas. São as texturas, né? Aqui o macio e... Bom... Ali, ó, o pessoal... O pessoal vai ter uma câmera, é essa aqui? Então, ela vai... Pega de novo o dado, a Rafaela, porque eu acho que não conseguiram capturar. Então, esses são os lados do dado que são... É com textura, né? Cada lado tem uma textura. Uma textura, uma macia, uma áspera. E aí, a interação é... Como é que fica, Rafaela, nessa hora aí? Porque eu acho... É engraçado, porque é lindo. Eu acho lindo, né? Eles... Assim, o rosto, né? Eles mostram muito através de géstitos. E assim, tem uns que ficam com a mão aqui e estão adorando. Tem outros que não querem encostar, né? Já tem outros que ficam assim e ficam puxando. Então, cada um reage de uma forma diferente. O que mais nós temos aí? Bom, esse aqui é porque a gente trabalha o método da chamadinha do Boa Tarde. E aí, como alguns não sabem falar, e aí a gente trabalha com o nome e logo em cima a foto. Ah! Porque aí é a forma deles reconhecerem, né? O nome e associar o nome à pessoa. Legal. E daí eles vão conhecendo os amigos, né? Os colegas de turma. E assim como tem os nomes e a foto, tem também alimentos, digamos assim, se vai trabalhar ciências. Tem alimentos e o nome da fruta embaixo. Ah lá. Ali. Copo de suco, né? Copo de suco. E aí também a gente trabalha o cardápio da escola, né? Conforme o que você comeu hoje. Ah! O almoço foi arroz com feijão, salada verde. E aí eles vão respondendo de acordo com o que foi, o que está sendo dado. Carne e o nome embaixo. O nome embaixo. Porque tem alguns que eles são alfabetizados. Então, a gente põe dessa forma para que eles também saibam, que eles leiam e falem. Agora, é muito legal a gente poder pensar. Roberta, você é mãe do Alexandre, ele tem 14 anos. Então, assim, é legal, você tem essa experiência no núcleo, não é isso? Sim. Então, aí eu penso o seguinte, lá no NAE, você colocou o Alexandre e a tua expectativa era qual? Qual era a tua expectativa para esse? Na verdade, assim, como mãe, chega um certo ponto que a gente não cria mais expectativas, assim, tão grandes. A gente espera que a criança vai conseguir caminhar no que é proposto na escola. E aí, eu, assim, porque quando a gente cria muita expectativa, a gente fica muito ansioso e a gente cobra muito. E eles são crianças que, num certo ponto, não dá para você cobrar, ter aquela cobrança tão grande, né? Não seria o caso, assim, de... me ajudem. Não seria o caso, assim, de criar expectativas reais. Eu acho que tira da gente uma ansiedade desnecessária. Sim, sim. É por aí, é por aí. É por aí, a gente cria aquela... É porque, assim, tornar... Eu diria a uma mãe com um filho com necessidade especial, eu diria assim, se você não tem nenhuma expectativa, eu acho um absurdo. Porque tem um ser humano ali, tem uma pessoa ali com potencial também. Sim, muito grande. Só que não é o mesmo que o meu, o mesmo que o seu, porque o meu também não é o mesmo que o seu. Nesse sentido, estou te corrigindo, não, tá? Não, não, não. É que a expectativa, em si, são expectativas, assim, a gente quer que a criança saia lendo, escrevendo rapidamente. E não é isso. A gente tem muitas crianças que a gente precisa trabalhar, primeiro, a parte comportamental. Sim. E tem a parte da escrita. Então, naquele momento, eu não estava com a expectativa do Alexandre de sair, escrever alguma coisa, mas assim, mas na parte dele interagir com as outras crianças, ficar mais próximo, ter essa questão. Essa era a sua expectativa real? Sim, essa era a minha expectativa real. O Alexandre está interagindo com as outras crianças, está bem. E aí, aconteceu algo bem diferente. Por eu, de repente, porque eu já sempre criei muitas expectativas do Alexandre, dele aprender a ler, dele aprender a escrever. E eu falava, poxa, ele já está numa idade e não vai escrever. E aí, isso causava para mim até uma certa frustração em relação a isso. E aí, como eu não criei essa expectativa em relação à escrita, o Alexandre, acho que em três meses de escola, o Alexandre já começou a vir fazendo as primeiras palavras. Hoje, o Alexandre, ele faz ditado, a professora dita. Esse ano foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma cartinha com ele do Papai Noel. E a gente foi ditando e o Alexandre escreveu. Então, para mim, é grandioso. É que eu penso assim, que as expectativas reais, elas são inspiradoras. Mas quando não existe cobrança. Sim, mas as reais, elas não... As reais, quando eu quero colocar no lugar de expectativas reais, é assim, é repensar expectativas. Fazer uma releitura da expectativa. Porque, às vezes, quando a gente tira a expectativa, é como que eu dissesse assim, para você, nada. Tá. Então, entende? Eu queria fazer um outro pensar sobre a expectativa. E quando eu tenho as reais, eu deixo a pessoa livre para o potencial dela. Sim, mas é isso mesmo. Eu queria repensar essa coisa de... Não, mas é isso mesmo. Quando eu, a princípio, deixei ele livre para ele ser o que ele queria, eu passei de... Parei de cobrar ele e passei de criar aquela expectativa. Você tem que ler. Você tem que ser uma criança normal igual as outras crianças. Você tem que ser normal porque a sociedade é normal. E não é isso. Meu filho, ele tem uma deficiência. Porém, ele tem um grande potencial, uma grande capacidade de crescimento. E é o que a gente vê no dia a dia. Todo dia ele está crescendo. Hoje ele está uma criança muito bem. Eu sou suspeita pela sua mãe, né? Ah, eu sou. Você tem todos os direitos. Você é super suspeita agora. Então, assim, a gente vê cada dia que passa o crescimento dele. Ele está uma criança muito mais independente. Muito mais... Ele interage muito bem. Ele conversa muito bem com as pessoas. Então, assim, para mim é grandioso. E aí, assim, eu acho que a gente está cumprindo um papel muito legal aqui, né? De poder inspirar essa mãe a ouvindo a Roberta a tentar mudar algumas coisas que ela precisa e que ela acha que deve mudar, né? Agora, eu queria pensar uma coisa com você, Magda, e com a Rafaela. Se esse pai, se essa mãe, eles ainda têm algum tipo de receio, chegando lá no NAY, como é que fica essa interação com eles? Porque são muitas as dúvidas, né? E vocês estão sempre ali dispostos a interação, responder. Sim, existem muitas dúvidas, existem receios. Então, às vezes, a gente consegue, numa entrevista, numa conversa, a gente consegue fazer com que esses pais enxerguem uma luz no fundo do túnel. Porque nós enxergamos essa luz sempre. Para nós, toda a pessoa com necessidade especial que chega lá, tem. Sim, nós temos uma esperança, porque alguma coisa, ela vai nos dar de resposta daquele trabalho que a gente faz. Abrindo um parênteses, quando o Alexandre chegou lá no NAY, a Roberta disse, eu não tenho nenhum, a minha vontade, a nossa vontade não é que eles aprendam a ler, escrever, nada disso. É que eles se socializem, que eles tenham amigos. Então, quer dizer, eu disse para ela, eu digo, pode deixar, ele vai se socializar, mas ele também vai aprender a ler e escrever. E ele realmente deu um resultado que a gente queria, por quê? Porque a gente não desiste de tentar. A gente tem que tentar. Demora. Não é cada um tem seu tempo, é como a gente diz. Demora um pouquinho, mas a gente consegue. Esse nosso sistema, ele, o sistema que a gente vive, ele é muito, ele tem um ritmo e uma exigência. Muito grande. Muito grande. Sim, exatamente. Nós estamos vendo crianças em escolas, assim, com a agenda extremamente apertada. E elas estão queimando a etapa, porque estão deixando de ser crianças. Que é a parte mais importante, né? Uma agenda apertadíssima, uma expectativa sobre elas que não é a expectativa correta, saudável. Uma pressão, né? Que acaba dificultando tudo e às vezes a criança trava. E aí os pais não entendem o porquê que elas travaram. Mas foi por causa da sua cobrança. Por causa da cobrança. Quanto mais você cobra. Porque justamente o nosso trabalho, a gente faz um trabalho que começa pela autoestima de cada um. Por que que a gente faz, primeiro, espera o aluno chegar para a gente nos mostrar o que sabe? Porque nós vamos começar o trabalho com ele a partir daquilo que ele realmente sabe, que é para ele se sentir. Eu estou podendo, eu não sei. Então eu não estou fazendo feio. A partir dali a gente vai apertando, vai fazendo com que ele... vai colocando desafios para eles. E aí eles sem perceber, sem pressão nenhuma, eles vão caindo nas boas armadilhas que a gente faz. Vocês se inspiram muito. Aí essa inspiração toda. Nós temos, eu diria, que muito amor. É verdade. Existe o outro ingrediente para inspirar tanto e para cuidar tanto. E eu queria dizer uma coisa para você, olha só. O amor, ele realmente é a solução, é a resposta. Por quê? Porque você já viu uma criança aprender a ler, aprender a qualquer coisa na vida com base em um ambiente tenso, em um ambiente aversivo, em um ambiente punidor, em um ambiente punidor, em um ambiente em que ela se sinta ameaçada, constrangida, limitada, ela não vai em nenhum momento aprender nada. Porque o medo, ele não é um ingrediente, não é um ingrediente saudável. É ameaçador, né? O medo é ameaçador. Não faz nada, pelo contrário, só embota. É verdade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.